Newton não quer saber de desculpas Não tem desculpa Lindo passa de Neymar Para o Índio Suruí Vai bola, o jogo continua Delegado Newton não para de falar De novo para Newton Que joga para Bocage E o jogo de novo Aí Newton Tenta uma cagada, não consegue Henrique para Marquinho Esse tenta e perde a bola De novo para Maninho Maninho para Henrique Henrique para Maninho para Neymar Neymar tenta uma jogada Para Bocage Bocage Errou Fechou o olho e bateu de queixo Newton segura bem na zaga Seriole Rapazinho de bate Aí Newton O que é isso gente Olha O jogo está tenso Vai Maninho Vai Maninho Vai Maninho Vai Maninho Para Seriole Seriole para Henrique Henrique contra dois, três zagueiros Henrique pede falta Ele que pede falta Os índios não gostam muito não Olha o vídeo Olha o vídeo O juiz chama o árbitro de vídeo Marquinho vai bater direto Neymar Neymar está ali no segundo pau Não foi dessa vez Contra-ataque perigoso agora do time da Santa Laga E levou com tudo Atenção passou um, passou dois Tenta derrubar Não consegue derrubar Ih Quase Rapaz O cara é fácil Não é fácil de cair Robson retoma o jogo Seriole para Maninho Um minuto Falta um minuto Quando der tu grita aí Marquinho tenta levar Rodrigo Para Bocardi Não deu Aí vem Neymar A decepção da Copa Jogar esse time não joga Mas gritar grita muito Domina o índio Tiguera Vagadinho vou saber o nome dos índios Índio Tiguera Tenta para o índio Cacique Minha nossa Marquinho tenta Uma boa dividida É dois contra um Acabou Acabou o primeiro tempo Muito bem O cuidado é O culpado é você Que é muito gordo O cara ficou Juro que eu olhei Não vi o cara Desse tamanho Você não me vê Não O cara estava aqui Aqui de você Eu não vi ele Ah eu trampei Eu vou ficar de lado Como é que pode isso Vou mostrar aqui No intervalo do jogo A torcida batendo bola Aí faz uma embaixadinha Aí para nós Já tomou um xadão de graça Ali da menina Aqui os bastidores do intervalo Estão achando os culpados Aqui do gol Tudo pronto Para o início do Segundo tempo Isso aqui é Uma hora Arma o time aí moçada Valendo Começa o segundo tempo Aí é índio para índio Índio volta para o outro índio Aí parece o time do Japão Estão ganhando o jogo Acharam um galego aqui Tira o seriolo Aí depois entra o trão velho Aí pronto Aí Esse é de Robson Robson para Marcelo Marcelo para Maninho Maninho de novo para Jacó para Serioli Serioli para Bocage Marcelo Vocês viram o gol que eu entreguei Volta para Bocage Bocage para Serioli Entregou Contra-ataque perigoso Maninho tira Jacó recua para Robson Este Para Maninho Não Bocage Bocage Vira para Jacó Serioli Jacó Serioli Maninho Que tenta Marcelo Lateral para o time do Cinta Larga Ah não Time dos velhos Marcelo Marquinho Que Tenta Marcelo Que erra o passe E contra-ataque Agora vai Cruzou lá na área Não consegue o domínio Mas nem fez foto A gente não pediu foto Robson Para Henrique Para Serioli Para Bocage Este para Henrique Henrique Para Marquinho Lenze Que limpa Bonito Que erra o passe Que tenta Marcelo Marcelo Deixa sair Para a lateral Jacó 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 Essa é de Robson Que sai bonito Com os pés Que toca para Serioli Que errou o passe E que recupera Toca para Jacó Jacó para Marquinho Lenze Marquinho Lenze Tenta Marcelo Galego para Índio Índio Camisa onze Para Galego Número cinco Moçaram um Galego Lá na tribo Recurpa para Índio Esse cai sozinho Madão Marcelo Tenta o combate Com o Galego Índio para Tenta para Maninho Maninho para Marcelo Marcelo no contra-ataque É bonito E Errou na finalização Henrique rouba a bola Briga E consegue Retomar a jogada Maninho Leva uma caneta Bocagem salva a situação Bocagem para Marcelo Que De primeira E Defendeu E Tira a zaga Linda Ataque do time dos velhos A torcida se empolga Ataque Perigoso Que Recurpa Serioli Serioli Recurpa Robson Maninho Bocagem Marquinho Bocagem Para Marcelo Ainda deu Tira Galego Lateral para Jacó Cobrar Jacó Becker Vai na velocidade Índio Suruí Para Índio Para Robbins Robbins Sai com Maninho 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 para Serioli Esse para Maninho Vocês estão perdendo Vocês estão perdendo Pessoal 4x3 Bocagem pede calma O time Jacó Levanta a cabeça Que perde a bola Que perde a bola Jacó Que Tenta e derruba Magrelo Enrique Começa tudo de novo Começa tudo de novo com Serioli Esse toca para Maninho Maninho Lança a jogada Para ninguém Rapidamente O índio Que é goleiro Lança para Magrão Magrão para o índio Suruí Toca para outro índio Que cruza para o Magrão Que Serioli Tira Polaco Popular Galego Olha Tenta um gol de bicicleta Lá Você vai cansar Jacózinho Marquinho E volta para Jacó Olha o que Jacó vai fazer com ela Recua para Serioli Que Devolve para Robson Começa tudo de novo Serioli lança para Marquinhos Jacó pede Foi para ele Jacó Uma linda jogada Num lindo passe E Um lindo gol Um lindo gol Jogada de Jacó Tudo igual Quatro a três Quatro a quatro Quatro a quatro Até a próxima